Boa tarde Piazada, tudo bem com vocês? Meu nome é Agu, falamos aqui de Curitiba e hoje vamos falar sobre outra novidade aí no mercado isso mesmo, nossos amiguinhos lá da China não param de inovar e eles lançaram a Luckminer Level 8 eu já mostrei aqui no canal a Level 6, que foi a que eu comprei eles lançaram a Level 7 e agora eles lançaram a Level 8 então, vamos vir aqui para a tela do meu computador eu sempre estou procurando sobre mineração, sobre Bitcoin, sobre essas coisas e eu me deparei alguns dias atrás com isso aqui uma Luckminer Level 8, ela custa R$ 2.522 e tem mais um impostinho do amor de R$ 2.196 vamos fazer a conta aqui, só para a gente ver R$ 2.522,70 mais R$ 2.196,67 essa mineradora aqui está saindo por R$ 4.719,37 então, a Luckminer V8 você pode, tanto como as outras Luckminers ela funciona com o chá 2.56, que é o algoritmo do Bitcoin você pode, tanto fazer mineração em pool, quanto você pode fazer a mineração solo dela, beleza? então, deixa eu abrir aqui a via BTC, deixa eu ver se eu ainda estou logado estou logado então, o que que melhorou? olha só, a Luckminer Level 6, que era a que eu tinha ela tinha 500GB de potência, ela tem 500GB de potência a Luckminer V7 promete 1TB e essa Luckminer V8 promete 4TB, é mais do que aquela Avalon Nano 3, que eu falei alguns dias atrás a Luckminer é mais forte que a Avalon Nano 3, beleza? então, aqui você pode escolher, com o plug dos Estados Unidos e tem aqui, Brazilian Plugs ela vem com a tomadinha do Brasil, beleza? vamos dar uma olhadinha nas fotos aqui, ó ela tem aquele displayzinho, como as outras vai mostrar o IP, vai mostrar o GigaHash vai mostrar algumas coisinhas aqui, né? ela tem um logo aqui da Luckminer não parece ser muito grande, ó e vem com a tomadinha igual de computador esse aqui da foto, no caso, é o padrão americano, né? se for o padrão brasileiro, vai ser aquele nosso de 3 fiozinhos aqui embaixo tem uma tem uma descrição aqui que a Luckminer é o level 8 é a melhor escolha tem os números aqui de contatos mas vamos aqui, ó Luckminer level 8 hash rate 4.5 Tera hash algoritmo SHA256 consumo 120 watts barulho barulho menor ou igual a 35 decibéis fácil de instalar é amigável para novos usuários fácil de carregar então é essa aqui é a Luckminer level 8 tem umas fotos aqui mas é da level 7 beleza? então vamos para aquelas nossas continhas matemáticas aqui uma mineradora de 4.5 Tera hash então vamos vir aqui na pool da via BTC se quiser abrir uma conta na via BTC eu vou deixar o link aqui embaixo mas aqui no Profit Calculator né a gente está no Bitcoin a gente vai colocar aqui a gente tem 4.5 Tera hash na cotação de hoje do Bitcoin vai dar 21 centavos de dólar cotação do Bitcoin nesse momento aqui dia dia 24 do 10 às 21 e 7 que é quando eu estou gravando esse vídeo então vai dar 21 centavos a cada 24 horas aqui vamos ver eu vi em algum lugar que ela consome aqui ó Power Consumption 120 watts beleza? então ela vai estar consumindo 120 watts então vamos colocar aqui watts para quilowatt mês vamos pegar aqui a gente vai pegar uma mineradora de 120 watts que vai ficar ligado 24 horas 30 dias no mês a gente vai ter um consumo aqui de 86.4 quilowatt vamos fazer uma continha de padeiro aqui 86.4 vamos supor que o watt aí na tua cidade está custando uns uns 70 80 centavos vou não colocar aqui de 80 centavos opa fiz a conta errada então vai ser 86.4 vezes 0,8 vai dar 69.12 é isso que você vai gastar ficando com ela ligada 24 horas por dia por dia na parede na tomada beleza? você vai ter um gasto de 69 reais e 12 centavos vamos fazer outra conta aqui de quanto que ela vai dar né? vai dar 21 centavos 0,21 vezes 30 6 dólares e 30 vamos pegar a cotação do dólar agora usd to brl vamos pegar 6,3 é lucro que essa mineradora vai estar te dando é 35 reais e 69 centavos é ela consumiu 69.12 então menos 35.69 vocês vão estar perdendo 33 reais e 43 centavos lembrando que se você tem a energia mais barato ou grátis vai valer a pena se você tem painel solar esse tipo de coisa vai valer a pena se você tem alguma outra fonte de energia muito barata ou grátis também vai estar valendo a pena estou fazendo aqui a conta para quem paga energia beleza? ignorando o que ela gasta de energia vamos fazer o payback dessa máquina aqui para a gente ver 4.719 ela vai estar girando para a gente 21 centavos por dia então vamos pegar aqui 0,21 ela vai estar girando 1,19 por dia vamos pegar esse valor aqui e dividir por 1,19 essa máquina vai demorar 3.960 165 dias para se pagar divididos por 30 vai dar 132 meses divididos por 12 vai dar 11 anos então em 11 anos você vai ter o payback dessa máquina é é claro que você pode deixar ela minerando no solo bater o jackpot lá de 3.25 bitcoin que vai dar uma grana né vamos pegar aqui btc vamos pegar para brl mesmo para a gente fazer uma conta absurda se a gente pegar 3,25 bitcoins que é recompensa dá 1.255.254 reais e 53 você vai estar ganhando mais de 1 milhão e 200 reais se você bater na mineração solo encontrar um bloco e decifrar esse bloco beleza então é com certeza já é um avanço a gente viu a look miner v6 que era de 500 a gente viu a look miner v7 que era de 1 tera e agora estão com a look miner v8 de 4 teras e meio é um crescimento exponencial disso aí beleza se você quer começar se você é entusiasta se você é curioso vai lá no aliexpress vou deixar o link aqui na descrição tanto das outras mineradoras que eu já falei para você estar comparando quanto dessa look miner v8 agora se quiser comprar compre por sua conta e risco quer miner solo miner solo quer miner pool minero na pool vai aprender o que é bitcoin vai aprender o que é mineração bitcoin vai aprender a fazer uma carteira de bitcoin vai aprender várias coisas isso aqui vai ser bem didático para vocês tá bom pesada então eu acho que a mineração caseira está evoluindo muito está evoluindo bastante está sendo bem legal nesse ponto eu sou um entusiasta do negócio é uma parada que tem me interessado nos últimos tempos beleza então no demais se você ficou até aqui eu peço teu like nesse vídeo e eu peço que você se inscreva no meu canal esse é meu pagamento por estar transmitindo conhecimento para vocês quer também comprar uma mineradora de verdade uma s09 uma s19j uma s19 uma s19 pro me chama aí no whatsapp também vou deixar o link aqui embaixo do whatsapp pra você tá comprando uma mineradora de verdade lembrando que o consumo dessas mineradoras vão ser 1300 1500 watts é outra pegada é outro papo beleza então era esse o nosso recadinho de hoje era esse o nosso vídeo de hoje beleza piazada valeu tchau tchau